Música 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 O Senhor de campo pequeno O amor É a minha louva O que a querência O que a querência O que a querência O amor Tem a dor O que a querência O que a querência O que a querência It hurts A agenda O que a querência França O que a querência O que a querência O que a querência O que a contratação O amor é o amor O que é que se lutar E nos abençam a paz E o amor é o amor O que é que se lutar E nos abençam a paz O amor é o amor O amor é o amor